Oi! Olá meus amores! Está no ar então o nosso hashtag Fica a Dica da Especialista E quem não gosta de falar sobre pele, né? Está aqui a nossa especialista em pele A nossa doutora Ellen Luisa Abdala Eu vou cortar um pouco, tá gente? Eu deixo pra vocês aqui o nome dela Que é lindo, mas é enorme Nome de princesa, né doutora? Então hoje, gente, nós viemos trazer mais uma dica aqui pro quadro E hoje a gente vai falar um pouquinho, deixa eu só pegar minha cola aqui pra contar pra vocês A gente vai falar um pouquinho sobre hidratação da pele, tá? Então tanto pra peles secas, quanto pra peles oleosas Vocês têm muita curiosidade de saber sobre isso A doutora Ellen e eu fomos dando tópicos, criando tópicos mesmo Pra trazer aqui pro YouTube pra vocês Pra que antes da gente apresentar qualquer tipo de procedimento Pra que vocês acompanhem esses tópicos, né doutora? Todas as semanas, então nós vamos ter um vídeo falando sobre cada tópico E aí sim nós vamos passar pra parte dos procedimentos Pra que vocês tenham assim, ó A garantia de estarem cuidando da pele de vocês Pra que vocês possam realmente partir pro procedimento, tá gente? Então assim, de uma maneira bem segura Bem técnica também, né doutora? Que isso é muito importante, tá? Então, vamos conosco lá com o Filipe Bora lá, vem! Então vamos lá, gente Hoje nós vamos falar, doutora, sobre hidratação da pele, né? Tanto pra pele seca, quanto pra pele oleosa Então assim, essa parte de hidratação De que maneira que eu posso proceder Pra hidratar uma pele seca e uma pele oleosa de modo geral, né? A pessoa não tem condições de ir no especialista Então ela tem como hidratar em casa, assim, de maneira fácil, doutora? Tem A parte da hidratação, né? A gente já falou de higienização, né? Que o importante é limpar A segunda coisa mais importante é hidratar Manter a pele hidratada Vale fazer a diferença na hora de escolher o produto, tá? Então, uma pele seca, ela exige um produto mais denso, né? Exige aquele produto que fique realmente em cima da pele Que faça uma oclusão, né? Que mantém essa pele mais umedecida Já uma pele oleosa vai fugir desses produtos Então, produtos em cremes, produtos mais densos Só pra pele seca Uma pele oleosa, ela vai fugir dos cremes, né? Dos produtos muito cebosos Ela vai buscar produtos em serum Serum ou gel creme O gel creme é uma mesclinha, né? Que tem mais uma base de água aí Então, acaba não sendo tão ceboso, né? Não ficando tão... Eu falo ceboso, mas é tão oleoso Tão engraxado Aquela sensação que nem sempre é legal Só vai ser legal pra uma pele seca Porque senão ninguém mais gosta dessa sensação, tá? Então, um produto em serum Ele vai ser mais líquido Ele vai ser mais fluido, né? A gente tem... Quem tem pele oleosa Vai lá naquela bômbola da farmácia Ver milhões de produtos Foge dos cremes Opta pelo serum, né? O serum vai ser sempre uma base mais fininha A gente tem hoje serum em líquido Em conta gotas A gente pinga uma gotinha Espalha Ali tem ativos hidratantes Já penetra, já seca E não fica aquela película cebosa em cima Porque se tu colocar um creme Depois colocar uma maquiagem em cima A maquiagem vai descolar completamente Em uma pele oleosa, né? Porque vai ser um excesso de oleosidade ali Vai ser um excesso... Tende a escorrer, né? Tende a escorrer Fica aquela maquiagem derretida Então pra fixar a maquiagem A gente opta pelo serum Ou por um produto de gel creme Que vá secar, né? Mas que não... Ou que vá controlar essa oleosidade Nunca que vá aumentar Porque a gente também erra Às vezes achando que a pele oleosa Não precisa de hidratação É um erro bem comum Porque as pessoas não gostam de hidratar Porque já sentem a pele suja Mas é um erro muito comum, tá? Porque a pele oleosa sobra óleo Mas falta água Então a gente tem que repor essa água Né? E a gente vai repor Além de ingerir, claro, né? A gente tem que ingerir uma quantidade suficiente de água Senão o organismo não dá conta mesmo Mas a gente precisa repor Então esses produtos voltados pra pele oleosa, né? Ou inserno Ou próprio líquido mesmo Eles tendem até uma concentração maior de água Ou de ativos que promovem hidratação, né? Mas sem deixar encebado Tá, doutora, então Além do cérebro, né? E dos cremes E daí, no caso, a gente pode escolher Na farmácia mesmo A gente escolhe Como a senhora tinha dito no primeiro vídeo, né? De preferência os derbocosméticos Isso? Isso, exatamente Naquela gôndola especial, né? Que tem na farmácia Tu pode escolher Pode-se utilizar manipulados também, né? Tem algumas formulações específicas Pra cada caso Mas daí vai acabar passando por um especialista antes Pra indicar a maior formulação Tá Pra quem não for procurar um especialista agora, né? Acaba procurando os produtos que já estão disponíveis, né? Que tu não precisa gerar E que muitos funcionam mesmo, né? Nossa, super funciona E a senhora pode nos dar, doutora Eu sei que a senhora não gosta muito de falar assim Sobre marcas específicas, né? Mas a senhora me indicou uma coisa Que tá tão em alta E que não é uma publicidade pra marca Se a marca quiser nos enviar também os produtos Não tem problema nenhum, né, doutora? A doutora também não vai ficar triste Mas do Cicaplast Balm, né, doutora? Isso O Cicaplast Balm, ele é um hidratante A base de dexpanthenol Então, que é uma substância mega hidratante Que é uma vitamina Acaba vitaminando a pele A gente diz que ele é um hidratante power, né? Então, ele pode ser utilizado numa pele seca, né? Porque é onde tem a maior carência, né? De nutrientes E ele forma essa película, né? Pode ser passada ao redor dos olhos No cantinho da boca No próprio lábio Porque o Cicaplast é uma linha da La Roche, né? Ele tem a subdivisão de Cicaplast Labial E Cicaplast Balm, né? Que pode ser utilizado em todas as regiões O Cicaplast Labial, ele tem uma base mais oleosa Então, ele serve só pro lábio, realmente Mas o Balm, ele pode ser utilizado lábio e pro restante da face Então, aquele cantinho de nariz que assa de vez em quando Quando bate um cantinho Agora, tá um veranico, né? De julho Mas julho é o mês do Cicaplast, né? Normalmente é o mês mais frio E a gente acaba precisando desse hidratante Então, não é publicidade Mas ele é um coringão, né? É aquele produtinho pra te carregar na bolsa Mesmo quem tem pele oleosa Acaba precisando, às vezes Principalmente cantinho de nariz E sempre tá descascando, né? Porque tá sempre descascando Mesmo quem tem pele oleosa sente isso, né? Então, também pode estar tendo benefício Utilizando esse produto E não tem nenhuma contraindicação dele, né? Não, é um produto hipoalergênico, né? Claro, se a pessoa não se sentir confortável Utilizando, né? Pode usar Mas, normalmente não dá problema Doutora, por exemplo Se eu fizer usar Um hidratante poderoso, assim, pro corpo Qual que a senhora nos indica, assim? Pode ser aquele mesmo que a senhora me indicou? Que quando a pele da gente Assim, porque muita gente tem a pele oleosa No verão Tem a pele oleosa quase sempre, né? E no inverno tem o problema De ter, assim, tipo as canelas Que chega a riscar, né, doutora? É A gente tem Bem sequinho, assim, branquinho Vocês nunca tiveram aí Na casa de vocês Que daí tu passa assim o dedo E dá o risquinho Chega a rachar Chega a rachar Ah, esse é o meu caso, né? Nesse caso, assim, né? De reciclamento excessivo A gente pode optar Por uma hidratação mais densa, né? Como a gente falou Então, tem a base de hidratantes mais nutritivos Mais poderosos, né? Tem hidratantes, às vezes, em pomada também Que chega a ser aquelas pastas, né? Que daí tu consegue formar essa película na pele E acaba nutrindo por mais tempo Fazendo essa oclusão, né? Não vou indicar nenhuma marca específica Eu posso, doutora? Pode Eu posso Então, o que a doutora me indicou Foi o Lip Car Loção Que é realmente Ele é mais poderoso, assim, né, doutora? Ele tem uma nutrição mais Efectiva Mais pesada É um creme Uma pessoa que não tem a pele tão seca Provavelmente não vai gostar Mas o Lip Car, ele absorve bem Mas ele forma a película Então, é uma boa opção agora É que ele não fica com aquela coisa Melequendo, sabe? Ele pode vestir a calça E não tem problema, né? Isso, não fica gravando, né? Não, é horrível E, enfim, eu vou pedir pra doutora Também nos dar uma dica De vitamina C, né? Que é tão famosa Principalmente no inverno, né, doutora? Sim Tão famosa A hidratação do rosto E usa a vitamina C Mas que vitamina C, assim De que maneira que se compõe Esse hidratante com a vitamina C? A vitamina C é vida, né? Vitamina C é extremamente necessária Ela traz muitos benefícios associados Então, mas tem que ser realmente um bom produto Qual é a grande desvantagem, né? Produtos à base de vitamina C Eles oxidam facilmente Então não pode ser uma embalagem Muito aberta, né? Que a gente fica abrindo um potinho, assim Pegando um monte de ar E oxidando a vitamina C Então a primeira coisa é Cuidado com o tipo de embalagem Dessa vitamina C Se for um pote Com uma boca desse tamanho Que tu vai abrir Vai pegar ar Acabou a vitamina C de dentro do pote Normalmente, então Ou é pump, né? De apertar Ou às vezes conta gotas Que tu só vai abrir Vai pingar gotinha E vai fechar Não vai ficar esforço, né? Ou são as bisnaguinhas Que tu aperta, né? E já passa E não fica entrando ar de volta Nesse frasco, né? Então cuidado com a embalagem Outra coisa é a estabilidade Da vitamina C, né? Vitamina C Assim acabou Então tem que ser Por exemplo Se eu vou usar uma vitamina manipulada Ela tem que ser no mínimo Assim Ter alguma tecnologia envolvida, né? Então pode ser nano vetorizada Uma vitamina C Com uma característica maior Isso vem escrito na embalagem É porque eu também fico que nem vocês É que tem uma tecnologia farmacêutica Envolvida na produção dessa vitamina C Que garante a estabilidade Se for uma vitamina C comum Se eu pegar uma vitamina C comum O pingar dentro do frasco Vai durar dois, três dias Acabou, né? Então tem que ter uma tecnologia envolvida E essas vitaminas C Que são comerciais, né? Normalmente já vem Com essa tecnologia envolvida Senão o produto nem é liberado, né? Para a Anvisa O que acontece é que às vezes É uma concentração muito baixinha Tem alguns cremes A base de vitamina C Que tu tem que misturar até na hora Vem um frasco com a vitamina E outro frasco com o creme Exatamente pela estabilidade Aí vem uma alta concentração de vitamina No outro hidratante Aí tu mistura na mão Depois que aplica no rosto Tem que ter esse cuidado Às vezes a pessoa usa só a vitamina Não usa o hidratante Ou usa só o hidratante Não usa a vitamina Daí não faz o efeito Então mistura na hora Por uma questão de estabilidade Passa no rosto E daí tá protegido Então a vitamina C Nunca é um produto muito barato Mas também não precisa pagar Absurdos por uma vitamina C Ela vai trazer benefício A gente tem produtos De todas as faixas de preço No mercado E tem produtos muito bons Mas assim Usem né Vitamina C é vida É só misturar então Doutora Mistura junto com o meu hidratante Ou eu faço o hidratante Depois a vitamina C Só isso que eu É o contrário Sempre a vitamina C primeiro Depois o hidratante E depois o filtro solar A gente vai falar de filtro solar ainda Mas é o meu queridinho Não tem como deixar de falar Então tá Então aguardem para o nosso próximo vídeo A gente vai falar um pouquinho mais Sobre protetor solar Tanto para peles secas Quanto para peles oleosas Né doutora Então deixem o joinha de vocês aí Registrado Lembre-se de se inscrever no canal Todas as redes sociais da doutora Ficam sempre aqui abaixo também Junto com as minhas redes sociais Da mesma maneira O CRF da doutora Sempre lá naquele cantinho da telinha Para que vocês possam consultar aí No Conselho Regional de Farmácia Siga uma doutora também Gente Nas redes sociais Lá no Instagram Tem também da clínica Amapeli Eu deixo aqui para vocês O Instagram da clínica Para que vocês possam ir acompanhando Sobre mais procedimentos Tudo ela vai postando lá Semanalmente tem postagens E é bem bacana também Para vocês acompanharem É isso né doutora? É isso aí Mais uma vez Obrigada Obrigada E aguardem o próximo vídeo Que a gente vai falar um pouquinho mais Sobre protetores solares Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau